Às vezes o mundo é muito louco, parece que sabemos muito ou muito pouco o que nos impede de olhar e saber onde podemos chegar. Às vezes precisamos tomar algumas escolhas que doem, às vezes não são escolhas. Assim como o doutor Alex Carroll disse, o homem não pode se refazer sem suprimento, pois ele é tanto a mármore quanto escultor. Às vezes, por várias vezes, tentamos encontrar significados em tudo e em todos. E será que encontramos? Somos jogados numa cidade nova, numa universidade, longe de nossas famílias, amigos da nossa cidade. Apesar de tudo, essa nova realidade nos engrandece, nos diverte e, por menor que pareça, nos proporciona experiências incríveis. Seja na sala de aula, nos estágios, saindo e conhecendo novas pessoas e outras realidades. Tudo isso se une e a minha realidade me torna alguém maior. Eu gostaria de acreditar que também é alguém melhor. No final, acho que esse é o objetivo de todos nós, certo? Crescermos não só profissionalmente, mas também como pessoas, como cidadãos, como humanos. Uma mistura de várias verdades. Quem sabe eu também não consiga contestar a minha felicidade.